No auge de muitas glórias e fama Foi envolvido num drama E muitos lembram bem sei Rádios, jornais e revistas Quando falavam de artistas Lamentavam o que passei Rádios, jornais e revistas Quando falavam de artistas Lamentavam o que passei Lutei, mas nunca estive sozinho Tive a meu lado carinho Muito amor, muita oração Por fim, vencida a batalha Trago no peito a medalha Meu troféu à redenção Hoje, depois de tudo passado Venho dizer obrigado A vocês com muito amor Entendo que todos sentiram tanto Que minha voz e meu canto Parecem ter mais calor E ouça quem ainda vive tal drama Dentro de nós há uma chama Uma força interior Faça como eu Use-a com fé De novo fique de pé E agradeça ao Criador Faça como eu Use-a com fé De novo fique de pé E agradeça ao Criador Faça como eu E agradeça ao Criador Faça como eu e passion E gerença Abertura É Abertura lutrou